Escola! O que é isso, Patrícia? O que é isso? A Patrícia. As estrelas Xa-la-la-la Xa-la-la-la Amor de Deus abençoou Em terras brasileiras Vou plantar amor Te amo, meu Brasil Eu te amo Coração é verde, amarelo Branco, azul, anel Eu te amo, meu Brasil Eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil O Brasil são mais douradas Xa-la-la-la Xa-la-la-la Saber sou louco Ficar aqui Porque existe amor Xa-la-la-la De Deus abençoou Em terras brasileiras Vou plantar amor No meu Brasil Eu te amo Meu coração é verde, amarelo Branco, azul, anel Eu te amo, meu Brasil Eu te amo Eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil De madrugada V Hannah-la-la-la-la E ela vai se embora Enquanto eu planto amor Te amo, meu Brasil Eu te amo Meu coração é verde Amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil Eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Brasil, eu te amo Meu coração é verde Amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil Eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Eu te amo, meu Brasil Eu te amo Meu coração é verde Amarelo, branco, azul Eu te amo Meu coração é verde Amarelo, branco, azul, anil Eu te amo, meu Brasil Eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Brasil de madrugada As horas em que estou com meu amor A mão de Deus abençoou A minha amada vai comigo aonde eu for As frutas do Brasil As frutas do Brasil tem mais beleza Ela chora de tristeza e dor A minha amada vai comigo a me escuro A minha amada vai comigo aonde eu for Eu te amo, meu Brasil Eu te amo, meu Brasil Eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul Eu te amo Meu Brasil, eu te amo Ninguém segura a juventude do Brasil Eu te amo Meu Brasil, eu te amo Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil Eu te amo Meu Brasil Meu professor, o que é isso? Esse mundo é juventude E assim começa a minha aula Em homenagem ao nosso Brasil Segunda-feira, dia 7 Será a independência do Brasil 7 de setembro Quando? Brasil Que é o 7 de setembro Não pode vir Brasil Tinha Imagem do Ipiranga Ergueu da sua espada e disse Ouviram do Ipiranga Tem um ninho no oficial, não é? Já podeis Bom dia, tia Patrícia Fiquei contente A mãe gentil Bom dia O oficial do Brasil Esse aqui eu quis passar pra vocês De abertura, né? Quando vocês vêm chegando Todo 7 de setembro Lá em Jacupemba Quando eu estudava A gente fazia o desfile cívico Nossa, era a coisa mais linda Era dia de festa na cidade E aí eu lembro que a gente desfilava E a professora ensinou esse hino E esse hino, assim, marca a minha história Quando lembra-se da independência do Brasil Então, 7 de setembro, segunda-feira Será feriado nacional Porque nós vamos comemorar o dia Em que Brasil foi liberto de Portugal Que nós ficamos ali Vamos dizer assim Dependendo de Portugal Por mais de 300 anos Quando eles chegaram Tia! Tia, desculpa a demora Porque eu entrei na ideia errada Os indígenas, não é? Então os portugueses chegaram aqui Tomaram conta e ficaram aqui, ó Por mais de 300 anos E nós, por mais de 300 anos Dependendo de Portugal Então teve um dia que a família real Foi embora, Dom Pedro Ficou o filho E quis lutar pela independência do Brasil Então as margens Tia! Quando ele chega das Minas Gerais O Rio Piranga Que fica lá em São Paulo Quando ele chega, então Às margens do Rio Piranga Ele saca da sua espada Levanta bem alto E grita independência ou morte Ou o Brasil ficaria livre de Portugal Ou ia ter guerra Ia ter conflito Então, a partir desse momento Nós nos libertamos de Portugal Depois aí, tivemos a nossa própria política Que o Brasil começou sozinho aí Com suas pernas E a gente tá até hoje Então quando o refrão fala Eu te amo, meu Brasil Eu te amo Então essa aqui é a minha homenagem Não é? Tia Patrícia Bom dia a todos Depois, no finalzinho Eu passo de novo Porque quem chegou depois Perdeu, né? Sim Tia Patrícia Entrou no ID errado Tá bom, já ouvi Nós já vamos começando Compartilhando aqui o livro Tia Patrícia Que eu preciso Uma adiantada aqui, tá? Então vamos lá Todos pegando aí Tia Patrícia Posso falar uma coisa rápida? É que o que eu quero falar É que os correntes Estavam de greve Por isso que demorou a chegar Mas a revista CHC chegou Ontem à noite Tia, também tem uma coisa pra falar O quê? Não vou próprio na aula Eu tô de português Outra coisa Eu também não tô ouvindo ela A revista Olha, eu tô com problema sério aqui De vocês ficarem falando Todo mundo junto Ao mesmo tempo, hein? Eu tô aqui com a dor de garganta Eu não estou aguentando Porque eu tenho que falar alto Porque tem gente falando junto Eu já conversei com vocês já Então, olha só Margoto Você lê a revista Você separa as coisas mais importantes Aí terça-feira você apresenta Combinado? Ok, Margoto? Sim Você separa as páginas Anota as páginas Que tivessem Bem de interessante Você Porque você nem leu ainda, não é? Então você vai É, porque chegou ontem à noite Não deu tempo de ler Aí você vai ler Marca as páginas Que tem mais de interessante Aí terça-feira você apresenta Combinado? Não adianta mostrar agora Que você nem viu ainda, não é? Então você vê Faz uma análise aí Ah, isso aqui é interessante Pra eu compartilhar com meus amigos E com a tia Patrícia Tá? Aí marca a paginazinha O poema Uma pesquisa Um experimento Que tem ali Tá bom? Ok, meus amores? E aí nós vamos lá Então, seguindo Essa página aqui Nós fizemos ela Na última aula, olha Vamos aí Na página 128 Nesse primeiro aqui Pessoal Mas tia O quadro Com as informações Sobre alguns produtos Que você Consome em suas refeições Aí vai escrever o nome do produto Feijão Ah, eu como feijão tropeiro Matéria-prima Feijão É um produto industrializado? Sim Onde foi comprado? No supermercado? Ah, nome do alimento Carne Carne bovina Matéria-prima Carne É um produto industrializado? Sim Onde eu comprei No açougue do supermercado Né? Porque a matéria-prima Matou-se lá o boi Foi no frigorífico No frigorífico Ele foi pro açougue Né? Porque o açougue Hoje não pode mais matar o boi Porque é considerado clandestino Então o que que faz? Primeiro tem que passar pelo frigorífico Então ele se torna industrializado Depois o número dois Eu lembro também Que nós fizemos Tá completinho já aqui? Sim Ok? Então vamos aqui, ó O segundo Ô tia, o primeiro profissional não sabia Esqueci Vendedor Setor Terciário Atividade Comércio Profissão Profissional Vendedor O segundo Setor primário Que está na agricultura Atividade Agricultura Profissão Aqui é um agricultor Terceiro Setor secundário Que está na indústria Atividade É a indústria E a profissão Operar E aqui então Nós vamos começar Por partes Que nós vimos na aula passada Que o Brasil Falando de economia Nós temos seis setores Da economia Três setores da economia Que é o primário Que nós vimos Que é a matéria-prima Bruta Lá da roça Lá da agricultura Onde agricultor Planta Depois nós vamos ver O secundário Que essa matéria-prima Do primário Vai para a indústria Para as fábricas Se transformam Em outros produtos E vai para o setor Terciário Que chega aos supermercados Açobos Padarias E serviços Também Tá? Então nós vamos começar Aqui ó O setor primário Marca a texta em mãos O setor primário São mais comuns No campo Do que na cidade Ahá Gritem isso aqui Ô tia Eu tenho uma dúvida Aqui Você falou Que aqui no setor Secundário Eles mudam Algumas coisas Certo? Então Então no setor primário Eles pegam Eles já comem Eles pegam Eles lavam Essas coisas E eles comem Então Mas e se eles quiserem Um industrializado Eles vendem Depois eles podem Comprar com o dinheiro Que eles venderam? Sim Isso acontece muito Na agricultura familiar O que é agricultura familiar? Eles plantam A própria É uma propriedade pequena Não tem muita tecnologia A família que trabalha E aí eles Criam galinha Um 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 Pecuarista Grande E aí eles Eles plantam Pro consumo sobrevivência deles. Aí, o que sobra, eles vão vender na cidade. Na feira, igual, por exemplo, hoje tem lá, tem aqui na minha frente, na minha casa, a feirinha do BNH. Lá, a gente encontra os produtos que as famílias trouxeram pra vender. Esse dinheiro ali, eles precisam, talvez, pra comprar uma ferramenta, uma enxada, pra comprar roupa, pra comprar o remédio, né, porque o campo e a cidade eles andam assim, ó, tem que interagir. Nós precisamos do campo. O campo precisa da cidade. Porque o nome do campo, ele vem comprar. Tá, Davi? Então, tem que suprir a necessidade dele também, ok? Muitas pessoas que trabalham no espaço rural fazem diferentes atividades. O Brasil produz grande quantidade de produtos do setor primário. Porque o setor primário é a matéria-prima. É dali onde vai tudo começar. É o bruto. Ó, nós temos café, soja, trigo, arroz, milho, cana-de-açúcar, cacau, cítricos, né, vários, limão, né, carne bovina, produtos da agropecuária brasileira, frango, nós somos até exportadores de frango, tá? Linhares tem um, um, a Proteinorte, né, que além de vender o produto dela aqui pra todo o Brasil, exporta. E muito ainda para o Japão, pede galinha, porque eles gostam muito por causa do colágeno, né, então vocês vejam bem. Isso tudo aqui é matéria-prima. Por exemplo, a cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar, o agricultor vai lá e faz o quê? Planta, colhe, manda a cana para a indústria, lá vai ser transformada em açúcar, etanol, aí o etanol chega nos postos de combustíveis, o açúcar no supermercado, que nós temos que comprar para adoçar um polo, um suco, um café, não é? Chim, pó, ele vai para a indústria, então daqui, ó, do setor primário, ele vai para a indústria. Agora você vai conhecer um pouco mais a internet está instável, Tia Patrícia, você pode me falar onde vocês estão? não, é porque a internet aqui de casa caiu total. Imagina 129. Sim, mas falam mais alguma coisa? Esse parágrafo aqui, esse parágrafo aqui, eu posso fazer uma provinha e perguntar quais são os produtos, ou escreva dois produtos, o setor primário, que é aqui do Brasil, há também os metais como minérios, gente, ó, o ferro, o ouro, o cobre, alumínio, nós temos também. Agora você vai conhecer um pouco mais sobre as atividades do setor primário no nosso país. Agricultura, a pecuária e o extrativismo, que nós até já vimos um pouquinho sobre isso. Extrativismo mineral, vegetal e animal. Então vamos começar na agricultura? O que que tá escrito aqui? O que que é agricultura? A agricultura é uma atividade de cultivo de vegetais. Ah, gritem isso aqui então. A agricultura é uma atividade de cultivo de vegetais. Diferente lá do extrativismo vegetal, tá? Porque o extrativismo é o que tem na natureza. Já agricultura não, pessoal. A agricultura planta, cuida, colhe. animais de roupas como algodão, né? O agricultor que planta algodão, manda o algodão pra fábrica, pra indústria, e vira tecido, que vira roupa. Calçado, métrico de plástico. Outra parte de tecido, né? O calçado também que vai ao tecido, que o tecido vem da onde? Lá do algodão. Qual é a matéria-prima? Algodão. Ou parte de seus produtos são consumidos pela população mundial. Essa atividade é considerada muito importante. Por que, pessoal? Que ela é considerada muito importante. A agricultura do setor primário, muito importante pra nós. ou não é importante? A outra parte de seus produtos é consumida pela população mundial. Por isso, a atividade é considerada tão importante. Por que que ela é importante? Nós conseguimos viver sem agricultura, nós vamos comer como? o feijão, o arroz, a carne, ainda mais porque tem gente vegano e eles meio que vivem da agricultura. Ué, mas o vegano é da agricultura também, sim. Vai plantar lá o alface, as verduras, os legumes. Todos nós precisamos, gente. É muito importante. porque como que o feijão vai chegar na minha mesa? Como o arroz vai chegar? Como que o pão vai chegar se o agricultor não plantar o trigo? Macarrão também, sim. Macarrão também. Como que vai chegar isso na nossa casa se o agricultor não plantar lá? Eu não vou plantar. Eu vou plantar o feijão pra eu colher, pra eu plantar. Hã? E aí? Eu tenho que ir ao supermercado pra comprar. E quando chega lá no supermercado, que é o setor terciário, vem toda a história que a Tia Patrícia já falou. Então, começa tudo aqui, na agricultura. A realização da agricultura depende das condições naturais. O clima, o tempo atmosférico, o relevo, o solo. O agricultor tem que estar de olho nisso tudo aqui. Tá? porque ele tem que molhar a lavoura dele, tem que ter irrigação. Então, quem tem condição vai ter lá a irrigação. E o clima mudou muito, né, gente? O tempo atmosférico. Igual que eu falei com vocês, eu lembro quando meu pai ia plantar, meu pai tinha um calendário que ele podia falar, aqui é a época de plantar, aqui é a época de colher, porque não vai chover. Hoje, não pode-se mais seguir um calendário desse, por causa de quê? Do aquecimento global. Então, o agricultor hoje, ele sofre por causa disso. Tá? Se ele tem condição, se ele é grande agricultor, ele tem condição, ele vai comprar uma irrigação, vai irrigar-se na terra dele. Tem água. Aí, o pequeno... Minha internet está instável. Os cultivos podem ser assim, pessoal, olha, a monocultura, a policultura, tá? Nós vamos ver como assim o agricultor pode fazer a monocultura. E como ele pode fazer a policultura? Então, vamos lá, entender, hein? A monocultura ocorre, geralmente, em grandes terrenos, com o plantio de uma única espécie de planta. A monocultura, monocultura, quer dizer, uma. O agricultor só vai contar aquilo no seu solo. Grifem isso aqui, então. A monocultura ocorre, ocorre, geralmente, em grandes terrenos, com o plantio de uma única espécie de planta. Então, monocultura é isso, tá? Olha aqui, plantação de trigo. quer dizer, quer dizer que o agricultor, ele, o fazendeiro que plantou ali, ele plantou o milho, ele vai colher o milho, aí ele vai preparar o solo para plantar o milho novamente. Aí ele vai colher o milho, vai para a indústria, ele vai vender, ele prepara o solo, vai plantar o milho de novo. Ah, tia Patrícia, isso é monocultura. Cole, planta, cole, planta, cole, planta, a mesma coisa, a mesma produção. Isso se chama, então, monocultura. Isso acontece muito com soja, cana-de-açúcar. Por exemplo, aqui, aliás, nós temos a Lhasa. A Lhasa é uma monocultura e eles plantam ali só o quê? Só cana-de-açúcar. E eles têm a indústria dentro da agricultura deles, o que pode acontecer? Só plantam açúcar, colhem a cana-de-açúcar. Plantam de novo cana-de-açúcar, cole cana-de-açúcar. Isso aqui é chamado de monocultura. E isso não é bacana, pessoal, porque empobrece o solo, olha esse último parágrafo aqui. Olha aqui. A monocultura causa um impacto maior ao meio ambiente, pois a área é desmatada para o cultivo agrícola e isso empobrece o solo. Porém, esse tipo de cultivo é muito importante para a economia do país. Sim, ok, se exporta até a soja. Mas eu gostaria que vocês também grifassem essa parte aqui, porque aí eu sei o que é a monocultura, que é uma única cultura, uma única plantação. Toda. Tá? E aí, aqui nesse último parágrafo, eu vou ver a consequência de se plantar só uma cultura, que é a monocultura. Olha aqui. essa aqui é uma vista aérea de uma policultura com pulmar de mangas, carambolas e abóboras. Vocês estão vendo que nessa daqui já tem várias? Essa daqui só tem o trigo. Monocultura. Essa daqui o agricultor plantou mais de uma cultura. Eu vou chamar de poli, policultura, mais de uma. Mono é única. Poli é mais de uma. Então, o que o agricultor plantou aqui? Mesmo. O que que tá escrito aí que que ele plantou? Mangas, carambolas e abóboras. Mangas, carambolas e abóbora. Manjeria. Carambola e abóbora. Eu posso dizer que aqui eu tenho uma monocultura? Não. Ah, não. Aqui nessa daqui não pode dizer. Só plantou trigo. Aí, cola o trigo, planta o trigo de novo. Só tem o trigo. Aqui é chamado de que? Essa agricultura aqui. Monocultura. Monocultura. Então, essa é a diferença, tá? Vocês têm que lembrar assim. Mono, uma só. Poli, poli, várias. Significa várias. Ah, várias culturas, várias plantações. Que vocês vão grifar aqui, ó. Policultura é praticada normalmente em propriedades menores que são cultivados diferentes tipos de vegetais. principalmente ao consumo dos brasileiros. Então, grifiqui. O pequeno agricultor, o grande agricultor, que é plantar muito, igual o trigo, igual a soja. A propriedade dele é muito grande. Então, ele planta muito que ele quer perder, muito que ele quer exportar para outros países. Já a policultura, o pequeno agricultor, lá da propriedade da agricultura familiar, tradicional, ele vai plantar um pouquinho de cada coisa, vai levar para a feira, para o mercado, para vender. Então, quando eu falo de uma plantação grande, por isso que é uma. Já a policultura já vai acontecer em propriedades pequenas. Olha aqui, essa gravura. é uma propriedade grande, eu posso falar que é um agronegócio de trigo, grande. Essa aqui do pequeno agricultor é uma plantação rural de milho. Mas aqui no meio do milho ele planta outras coisas. Estão vendo aí? Propriedade pequena, menor, planta uma cultura aí no meio de uma fileira e de outra, planta outra coisa. Estão aqui. Vocês vão gripar esse parágrafo aqui também, que é a consequência. Esse tipo de cultivo pode ser considerado menos prejudicial ao ambiente. já quer produzir uma área menor, não tem muita tecnologia, máquinas pesadas. O agricultor ele está plantando sempre coisas diferentes, mais de uma. Ok? Deu para entender então a diferença da policultura e da monocultura? quem gostaria de falar a diferença? Quem aprendeu e gostaria de falar? Monocultura é quando você planta mais de um alimento. Mono? Na verdade, é o ao contrário. Quando você planta um alimento apenas. E policultura é quando você planta um ou mais alimento. Mais alimento. Dois ou mais. Isso. Isso. Muito bem, Marília. E quando é que... E qual dos dois que pode prejudicar o meio ambiente, o solo? A monocultura ou a toda? A monocultura. A monocultura. Isso. Deu para entender então aqui? Porque nós vamos agora para a pecuária. Tia, a pecuária também é do setor primário? E aí, eu pergunto a pecuária também. De quanto? É do 31. Sim. É do 31. A pecuária também é do setor primário? Sim. Por quê? Porque você cria os animais que vão ser mortos para poder ir para o... Geralmente para poder ir para o... Para... Sai daí, mesmo, pilar, suculento, saboroso, uma carninha sopada, um churrasquinho. Eu vou lá, eu vou criar o... Vou pôr ele no meu... Vou matar o fulgado ali para chegar na minha... Hein, Caio? Não. É assim que nós fazemos, Caio? Não. Tá ligado ainda, mas... Tia, não dá para te ouvir, tá trevando demais. Tô bem de olho em vocês, hein? Becker, lê aqui, por favor, esse parágrafo, Becker. A pecuária também é uma atividade econômica do setor primário, da economia e ocorre com mais frequência no campo do que nas cidades. Essa... peraí, Becker. Grifem essa parte que Becker já leu aqui. Eu perguntei e demoraram para responder. Está aqui, ó. A pecuária também é uma atividade econômica do setor primário. Grifem aí. Continua, Becker. Tinha um tal, não tinha ouvido. Essa atividade é o novo na criação de animais para consumo próprio, para venda ou como matéria prima. Para a indústria, alguns produtos da pecuária são produção de carnes variadas, leite, ovos, pernas, lã, coros, etc. Isso aí. Então, gritem até poros aqui. Eles vão consumir, né? Eles criam para consumo próprio. Os grandes pecuaristas vão vender a matéria prima, o couro, a carne, que também pode ser a criação de aves, não é? Como frangos, aí vem dos ovos, lãs, que vem de onde, a lã? Tem que criar o que para ter a lã? Tem que tirar pelo da ovelha. Isso mesmo, ovelha tem a criação, aí tira a lã, que é a matéria prima, grosseiramente ali, ainda toda embalada de qualquer jeito de ter tirado ali, aí vai para a indústria, que vai virar lá o fio, que vai virar essas roupas que nós usamos, de lã. Vamos ver aqui, quais são os principais animais criados na pecuária? Boas, vacas e bezerros, bovinos, morcos, peças e carneiros, capas e boides, cavalos, éguas e potros, ruas e jegues, jumentos, burras, abelhas, coelhos, galinhas, galos, pinos e codornos, rabinho. Eu achei bacana essa parte aqui, porque vai falando o nome dos principais animais da pecuária e seus devidos nomes respectivos da criação. Ó, boas, vacas e bezerros, criação de bovino, corpos, suíno, ovelhas e carneiros, ovino, cabras e bodes, caprino, cavalos, éguas e potros, equino, mulas e jegues, jumentos, vacinos, vacinos, búfalos, búfalinos, apicolinos, búfalinos, muita gente coloca búfalos aqui em bovino, mas, porque é parecido com gado, né? Mas veja bem que ele tem a área aqui, ó, búbalino ou bubalino, nem eu sabia disso, mas eu já sabia disso. As abelhas, apicultura, apicultura, que quem cria lá abelhas são chamadas de apicultores? Eu já sabia dessas. Cunicultura. Cunicultura. Não sabia. Galinhas, galos, pintos, codornos, perus, patos e outros. Apicultura. Apicultura. O que mais aqui, assim, que a gente, não é comum muita gente ouvir, é o muar, o acinino, búfalino ou bubalino e o cunicultura. Né? São nomes, assim, raramente da gente ouvir, mas importante a gente saber, não é? Isso. Ó. Você disse que quando vai pro... O que? No setor secundário, eles mudam algumas coisas, tipo assim, nas comidas. Aí eu fiquei curioso, o que que eles mudam algumas coisinhas, assim, na comida? Ó, por exemplo, o feijão vai pra indústria pra quê? Eles vão fazer uma seleção dos melhores grãos, porque eles têm que embalar pra mandar pro comércio, não é? Eles não podem, é do jeito que vem, é, grosseiramente lá da agricultura, com pedrinhas, feijão estragado, eles podem colocar tudo isso dentro da embalagem pra embalar o... o... o feijão, por exemplo? Não pode. Os grãos, eles fazem a seleção do milho, do arroz, não é? Do arroz, eles vão tirar da casquinha. E aí, é... do couro, o couro do gado, vai pra indústria, mistura-se com os outros produtos. Tudo que a gente tem é mistura, não é? Vai misturando com outros, com outros aditivos químicos, né? Pra transformar ali, pra mandar pro comércio. Por exemplo, o leite. Foi Davi Rui que perguntou, não é? Sim. Davi, o leite. O leite é matéria-prima. O pecuarista, ele cria lá as vacas, manda o leite pra indústria. Você toma o iogurte, que chegou lá no supermercado. O que que tem nesse iogurte? Só o leite? Foi lá pra indústria do laticínio. O que que tem nele? Tem a fruta. Ah, eu tô tomando iogurte de morango. Então, o que que eles vão misturar ali? Leite, outros aditivos... Oi, tia, tem... Pro leite engrossar. Então, quando fala mistura, é esse tipo de mistura. O queijo. Chega lá na indústria, é ruim. O leite. Aí, no leite, o que que eles vão colocar? Coalho. Né? Pra poder ele... Ele talhar. E ele se transformar em sólido. Tá vendo? Então, quantas coisas que eles misturam lá. Deu pra entender, Rui? Deu. Eu já queria saber isso, né? Oi, tia. Ah, por exemplo, Eu vou tomar um iogurte, Rui. Quando você vai tomar um iogurte, por exemplo, aí você vai lembrar. Ah, esse iogurte aqui, primeiro a matéria dele é o leite. O leite foi pro laticínio. Lá, eles misturaram fruta pra dar o sabor, misturaram outros aditivos químicos pra engrossar, né? Aquelas coisas que eles usam lá, industrializados, né? De produtos industrializados, pra transformar nesse aqui que eu estou tomando. Aí, aqui. Eu lembrei do iogurte que a gente tomou no rico caipiro, natural. Ah, delícia, né? A pecuária bovina pode ainda ser dividida em dois grupos. Pecuária leiteira, porque o pecuarista, ele só vai criar vaca, porque o que ele quer de venda é o leite. Vai vender pro laticínio, que lá que eles vão misturar outras coisas, outros aditivos de indústria, pra chegar ao supermercado. Há também, aquele que cria o gado de corte, que ele vai pro frigorífico. Lá vai ser cortado, vai ser retirado todos os tipos de carne, pra chegar ao supermercado. Outra coisa, lá também vai virar o quê? Igual que o Rui perguntou, tira mistura com o quê? Igual a carne chega lá. Quando nós compramos uma linguiça, uma calabresa, não é da carne? Da matéria-prima? Aí eles misturam outras coisas, os aditivos, e a gente vai lá e compra os embutidos, como calabresa, linguiça, mortadela. Não é? E aí estão aqui os gados. Eu amo mortadela. Eu também. Patrícia, eu tava comendo uma fruta aqui, que meu avô comprou lá na feira. Hoje de manhã. Onde? Eu vou comprar lá na feira, hoje de manhã. aqui do BNH? Aqui pertinho. Pois é, tá fresquinha, né? Aqui na página 133.2, eu já vi essa foto em um desenho. Eu acho que o nome era Jorge o Curioso. Tia Patrícia. Que fruta que você tá comendo aí? É o que falou? Foi, Éler? Que fruta é, Isabela? Mostra aí. Eu tô comendo o jambo. Meu avô manda. Eu já comi o jambo. Época de jambo agora. Deve ter muito na feira, viu, Isabela? E aí esse daí, Isabela, vem do pequeno agricultor. Aquele da agricultura familiar, né? Que ele cole junto da família e traz pra feira pra vender. Muito legal, tá vendo? Pegar um lá pra te mostrar. Pera aí. Porque eu uso pra... Tia, eu não gosto desse negócio de época da fruta. É porque tem fruta que eu adoro, que eu tenho que esperar um... um tanto de tempo pra chegar. Tipo kiwi, mexerica. Paciência. Nós temos que saborear as frutas da época. O que é, Patrícia? Marguia. Marguia. Você gosta de kiwi? Tem um menino na minha igreja que mora aqui em frente de minha casa. Tô chocada. Aí um dia minha prima Duda veio aqui brincar comigo. Olha o jambo da Isabela. Pede jambo. Que era bem alto. Eu só olhava pra ela e não falava pra mais nada. Aí estava com vergonha de ir lá. Aí ela pediu pra mãe dela e pediu pra mim pra gente ir lá. Aí deixou. Aí foi a maior vez. Eu falei... É outro caso. Meu Deus doido. Eu tô doida. Aí o menino chega com o jambo na porta. E o jambo caiu no palco de água suja, tia. Aí teve que lavar. Nossa. Ô, tia, eu adorei a fruta da Isabela. Tia, o que é água suja? Aí a gente enterrou a semente no meu quintal. Aí esqueci que botou veneno. Aí deu errado. Olha lá, Isabela. É isso aí, Sofia. Isabela mostrando lá. Que lindo, né? A cor dele, o formato. É a fruta de época. E aproveita, Isabela. Ainda mais que vovô que comprou é mais gostosa ainda. Agora, o estativismo. Nós vimos a pecuária, que é dividida em monocultura, uma única cultura, uma única plantação. Monocultura e policultura, que o agricultor planta mais de uma ali na mesma terra, no mesmo terreno, na mesma propriedade. A pecuária, que é a criação que nós vimos aí de aves, de búfalo, de frango, de boi. E o extrativismo? O extrativismo é que vem direto da natureza, tá, pessoal? Lê aqui, Isabela, ela é fazendo o favor pra nós entendermos. Deixa eu ver, peraí. As atividades... Não. As atividades... Extrativista faz parte do setor primário. A economia ocorre tanto no campo como na cidade, sendo mais comum no espaço rural. o extrativismo é a retirada dos recursos da natureza. Gritem isso aqui que Isabela acabou de ler e vocês acompanharam, tá? Todo esse parágrafo aqui. diferente lá da agricultura, que o agricultor prepara terra, ele planta semente, ele irriga, ele colhe, ele vende, tudo isso aí ele vai vender porque ele plantou. Já o extrativismo é... O que passa no banheiro? Vintos da natureza, o que a natureza proporciona, tá? E aí a gente viu isso lá. Lá na comunidade ribeirinha, indígena, nas comunidades tradicionais que dependem da mata que eles retiram. Que passa no banheiro? Passa aí, eles retiram a castanha, as fibras e vão vender. Então vejam bem. Continua, Isabela. Já passei no banheiro? Vai. Ele pode ser classificado em animal, vegetal ou mineral. Alguns exemplos de produto do extrativismo animal são peixes, caranguejos, mariscos, etc. E tem isso aí também. extrativismo animal. Tia, o que que a natureza então, que refusta a natureza posturar do extrativismo animal? A pesca, a caça, desde que seja legal, porque os indígenas fazem isso, não é? Os peixes, os caranguejos, por isso que tem época assim que a gente não pode comprar caranguejo nem comer, lógico, porque é a época do defeso, que eles falam lá de reprodução, do peixe também, e nós devemos obedecer, tá? Então esse aqui é do extrativismo animal. Continua com o Téu. Deixa eu ver o Téu, se ele sabe onde nós estamos. Téu. 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 Pode ser eu? Téu. Tá, tá acompanhando, Téu. O texto eu tô aqui todo de olho em vocês, tá? Amanda, sabe onde parou, Amanda? O que foi? O Téu, eu sei onde parou. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Madeira, resina de árvores, castanhas, frutos e óleos vegetais são exemplos de produtos do extrativismo vegetal no Brasil. O extrativismo vegetal é mais intenso na região norte, com um destaque para a produção de madeira no Pará, castanha do Pará, em diversos estados da região norte, latex no Acre, castanha do Babassu no Maranhão. principalmente aqui na região norte, porque tem a Amazônia, né? Então tem muitos indígenas, muitos indígenas, não é? Não é? E agora, Téu, já sabe onde está? Liga o meu telefone, Marília. Téu, já dá para seguir, Téu? Tia, eu vou só o meu WhatsApp e eu. Pois é, né? Eu gosto de falar o nome. Eu também sei, Tia. Eu também sei. Eu também sei. Estão, né? Estão acompanhando o texto, porque para a gente aprender, a gente deve estar com os olhinhos aqui, acompanhando o texto, fazendo as marcações necessárias. Aí daqui, Tia Patrícia está vendo. Quem está brincando? Tia, eu sei. Quem não está prestando atenção? Aí eu falo o nome? Não, mas eu sei que não vai ler. Eu sei. Então, Tia Patrícia faz isso para chamar a atenção, porque aqui é a sala de aula. Caio, continua o texto, fazendo favor. Ainda extrativismos dos recursos minerais e energéticos, como ferro, ouro, cobre e alumínio, além do petróleo, do carvão mineral e do gás natural. Essa atividade também se usa na região norte do país, com destaque para a extracção de minério de ferro e de ouro. O grande polo extrator de minério e de ferro está localizado no estado de Minas Gerais. O Brasil também extrai petróleo e gás natural, principalmente no litoral da região sudeste. Ah, então aqui nós estamos falando do extrativismo mineral, retirado do solo, como ouro, minério de ferro, manganês, tudo isso que eles retiram do solo. O mármore, o granito, que tem muito aqui mesmo na nossa região do Espírito Santo. em Minas Gerais tem muito de minério de ferro. Lembra que teve até aquela vez que a população lá de Brumadinho, Mariana, sofreu, que rompeu uma barragem lá de minério e saiu engolindo tudo a lama? Pessoas, casas, agricultura. Então, fala assim, aqui, ó, minério, aqui, ó, muito no estado de Minas Gerais. Petróleo, Linhares entra aqui, ó, nós temos petróleo, nós temos gás natural, tá? Tudo isso retirado do solo. Quando vocês vão lá pra contar o Regência, não tem, assim, uns uns tipos de cabelinhos que ficam assim? De retirada de petróleo? Esse aqui é uma plataforma que está no mar. Tá vendo? Olha como que eles constroem, né? essa plataforma, gente, eu fico assim, olhando, é tanto ferro, tanta coisa. Como que eles fazem pra construir lá longe no mar? E é grande, é coisa grande. como que eles fazem, tia? Ô, tia, uma coisa que eu sempre... uma coisa que eu sempre, assim, eu vejo nas construções que são feitas na água, é que tem algumas construções que elas não... elas boiam na água, elas são construídas debaixo da água. Deve dar um trabalho pra construir isso debaixo da água? Por exemplo, deve ter uma plataforma segurando debaixo da água. Como é que eles constroem o negócio? Deve ser difícil, tia, debaixo da água. É de... É... Homem inteligente, né? O engenheiro, ele vai fazendo isso aqui. Aí, aqui, tem ferro, ele precisa do minério de ferro. Tá vendo como que o extrativismo também um vai dependendo do outro. E é isso aí. Agora, agroindústria. O que que é a agroindústria? Lê aqui, Rafaela, fazendo favor. Tia, você pode... Você tá falando comigo? Eu estou falando pra você ler esse parágrafo aqui. Ah, tá. Desativa o microfone, isso. Agora, lê, fazendo favor. As indústrias fazem parte do setor secundário. Aqui, Rafaela, você está lendo aqui. Nós estamos começando aqui, ó. Agroindústria. Agroindústria. Como você aprendeu, a produção do setor primário pode ser consumida ou utilizada como matéria-prima. Matéria-prima nas indústrias. As indústrias fazem parte do setor secundário. Da economia, e apesar de normalmente estarem instaladas nas cidades, também existem no espaço espaço rural, como as ligadas ao beneficiamento de produtos da agropecuária. Esse tipo de indústria é demoní... Denominado agroindústrias. Agroindústria, beneficiamento, processo pelas quais os produtos agrícolas passam antes de serem vendidos. Então, agroindústria. Você aprendeu, ó, a produção do setor primário pode ser consumida como matéria-prima, que ela vai ser levada para as indústrias. As indústrias já fazem parte do setor secundário e aí são transformadas em vários produtos. Ok. Sofia, continua. Nela pode ocorrer a transformação de materiais-primas. Matérias-primas. Matérias-primas da agricultura e da peu... 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 Em produtos com maior... Durabilidade, né? Durabilidade para que tenham maior valor no comércio. Isso mesmo. As matérias-primas que vêm lá da agricultura, lá da pecuária, são transformadas e levadas para o comércio. Tira, continua. Continua. Nas agroindústrias, por exemplo, a castanha do caju é extraída e passa pelo processo de secagem. ocorre a pasteurização do leite e a produção de queijos. Os grãos de arroz são descartados, descascados, o couro de animais também passam pelo processo de secagem. As carnes dos animais são cortados e refrigerados e a cana-de-açúcar é transformada em açúcar com combustível, etanol e outros produtos. Isso, Teu. Agora valeu, hein? Viu, Teu? Tiz um mês e 41. Ok, Teu. Valeu agora, hein? Viu que bonito? Ok, meus amores. Aí aqui, muitas vezes esse tipo de indústria está presente nas pequenas propriedades de agricultores, nas quais é empregada mão de obra familiar, lá na propriedade familiar. Mas também é comum que moradores de uma região trabalhem como operários, contratados em grandes empresas e indústrias instaladas no campo. Olha aqui, ó. Aqui é no campo e nós temos um exemplo também aqui em Linhares, a Lasa, que planta a cana-de-açúcar, que colhe e já tem a indústria para transformar a cana-de-açúcar em etanol. Então, veja bem, quantos empregadores que tem também desde lá a colheita até lá na indústria, não é? E assim, meus amores, termino a aula desejando a vocês um bom descanso, um bom feriado. o final de semana começou. Tchau! Antes de acabar a aula, eu posso mostrar que eu dei uma piada ontem à noite, que não dá pra ter com o tempo, que já estava tarde? Eu atrapalho a outra professora que vem vindo, tá, minha amores? É que eu vi uma coisa legal, que é uma revista ontem à noite. Tchau! Tchau! Tessa feira, mais boa. Até segunda. Tchau! 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 Tchau!